Então, na festa junina, não se afanhe, pegue seu parecido metido e não se estranhe. Se a última dessas músicas seu coração se afirmar, então deixe rolar e nos acompanhe. Comece a rastraper, o fobô a tocar, é a luz que os águas se cantar. Com sua sanfone e seu cantar, o reino vai dar uma paz desalegrada. Tchau, Jesus, as a branca soar, todos no bairro começam a avançar. Olha a cobra, começa a quadrilha se parar, ao seu momento afeta a minha mão. A fogueira queima, chama para pensar em botanela, ninguém para de girar. O calor no fogo, aquece o coração, no arraio de hino, é pura emoção. E os doces? Ah, os doces não podemos nos esquecer. Maria Mola impede o leque para nos amolecer. Com o caso doce de leite, muito mais. Na festa divina, a doçura é repleta de paz. Tinha, dengosa, Pedrinho e fogadão se encontram no altar. Na festa divina, vão se casar. Metidos no chita, sorrindo no louço, na roça do safário, será um grande amoroso. Então, esse arraio não deixa escapar. Essas constaturas que não só tem de mirar, convidam-se. Convite a salvarear. O arraio de hino, é lugar de se apaixonar. Pedrinho, panetão, com seu chapéu de pá. Por esquina, engoza o seu coração, pai. Na festa divina, eles se declaram. Com o verso de cordão, sua pátria é clara.